o saravá caros amigos irmãos umbandistas coxala te abençoe me abençoe e nos abençoe para quem não me conhece meu nome é Gustavo responsável do território de Umbanda Senzala de Preto Velho da cidade de São José Rio Preto interior de São Paulo quem gostou do vídeo curte compartilhe se inscreva no canal e deixou a mensagem Saravá Senzala tá precisando de uma limpeza espiritual a distância um trabalho de abertura de caminho relacionamento não vai bem entra em contato comigo pelo telefone 17991437770 que que o vídeo de hoje Gustavo o vídeo de hoje é o seguinte nunca mais eu volto para Umbanda desanimei que é Umbanda não gosto mais da Umbanda e assim por diante perfeito meu irmão desanimei que é Umbanda não quero Umbanda Umbanda é uma porcaria e assim por diante tudo bem se você não quer Umbanda várias outras pessoas querem Umbanda o que que Umbanda te fez Umbanda na grande maioria das vezes não te fez nada Umbanda não te fez mal não quem fez mal foram os encarnados quem fez mal não foi a religião de Umbanda quem fez mal foram os encarnados que trabalham dentro da religião então você tá com raiva da Umbanda por quê hã e aí é a mesma coisa se você tá casado sua mulher fez alguma coisa você pega raiva de seu filho sua mulher que fez alguma coisa com você ou seu marido fez alguma coisa com você não foi seu filho tá com raiva dele por quê é uma coisa da Umbanda você tá com raiva da religião por quê ah mas porque pessoas dentro da religião fizeram mal tudo bem então foi pessoas não foram espíritos e muitas vezes se for um espírito que fez mal ou é um que um bom ou um médio interferindo espírito não vem para te fazer mal para quê ele tá aqui é para ganhar evolução não é para lascar os outros não Qual que é a real necessidade disso Qual que é o motivo me fala Qual aí você sai da Umbanda achando que vai ficar rico uma coisa de outra porque meus guias vão entrar mas claro que não dá dinheiro você não quer trabalhar é claro que não quer dinheiro você não quer se aperfeiçoar é claro que não traz um serviço melhor você não tem qualificação e aí como é que faz como é que eu te ajudo como é que eu te ajudo você não quer me ajudar aí você me lasca papai aí fudeu então a primeira coisa que você tem que fazer é que que eu quero existem muitas e muitas pessoas nos terreiros de um bando é que não sabe nem o que que quer não sabe qual que são seus reais objetivos não sabe de nada e fica aí discutindo brigando não sabe o que 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 quer vai lá no Guia fica lá aparecendo mais de copa querendo que o Guia descobre a sua vida inteira se você não tem condições nem de falar o que tá acontecendo com você porque que eu não sei falar porque eu não sei que nem que tá acontecendo eu não sei quanto que minha vida ficou ruim eu não sei que que eu quero da vida eu não sei qual que são os meus reais objetivos eu não sei de nada a única coisa que eu quero e muitas vezes é morrer que minha vida já não tá valendo mais de nada e a responsabilidade de ser dos seus guias espirituais seu coitado porque não há grande maioria das vezes é o vitimismo é o coitadismo os meus guias espirituais são responsáveis pelas tragédias que acontecem na minha vida responsável pela sua vida é você não é seus guias espirituais não seu show não tá aí para cair num buraco com você e você quer sair da bomba da saia problema é teu responsabilidade é sua toda ação toma reação simples assim não fica passando a mão na cabeça de ninguém não vou fazer um vídeo direto e reto ficar amassando bolo mas não que aí você fica a minha irmã uma banda aí você não quer ficar uma banda sai mas sai agora pronto se você tiver pronto para encarar as adversidades do jeito que precisa tudo bem é simples assim acho que é por isso que não dou certo com muita gente também queria que falasse é grosso não sou grosso não tô direto objetivo não adianta você ficar passando a mão na cabeça dos outros não hoje muita gente é dodói é fresco que é que escutar só o que precisa você quer escutar o que seu tio vai te deixar rico não vai quem vai te deixar a barriga é seu esforço quer escutar o que não tem um carro melhor mas você faz por onde você gosta de trabalhar só vai no lugar errado não gosta de trabalhar não corre atrás de seus objetivos dá um de coitado a todo tempo você quer que o Exu faz o que vira Jesus Cristo vai a mão na sua cabeça faz um pai não é a sua Maria que no outro dia te dá um chá de pirim-pim-pim tá tudo certo acorda papai larga a mão de ser fresco larga a mão de ser frouxo é isso e se vir conversar com o pessoal a medo do no meio desse jeito e eu ainda sou tranquilo e os guias espirituais é mais dura ainda é de direto objetivo sem frescura é quem gostou bem que não gostou que se lasca também essa realidade ah não vou ficar na rombanda mais não então saia saia pronto sem meio termo sem conversa sem porra nenhuma tá bom essa é a mais pura realidade se todo sacerdote espiritual chegasse e desce no meio desse aqui negra a mão de tanta lambança e os caras só faz cagada só faz cagada numa grande maioria das vezes e fala que a rombanda não ajuda a rombanda ajuda mas você se ajuda não então arca as consequências dos seus atos e larga a mão de frescura simples assim antigamente a vida era muito mais difícil antigamente para negue plantar ele chegando a 10 quilômetros a pé minha avó pegar carona de leiteiro e voltar no outro dia para casa porque era de noite no meio do mato e fazenda e tava tudo bem no dia 5 horas da manhã nem que saia 3 horas da manhã do terreiro e andando e aí e hoje vai de carro volta de carro quando tem carro vai de ônibus pelo amor de deus eu não posso de ônibus não tomou uma chuva um chuva esquerdo meu deus do céu meu chão uma porcaria meu chão não faz nada meu amigo como é que seu chão vai tirar uma pessoa que tem uma faculdade uma qualificação para colocar você que não fez nem o primeiro colegial não é real como é que seu chão vai te dar alguma coisa se você não tá qualificado para aquilo não é real xangu é a justiça divina de nosso deus todo poderoso como é que xangu vai interceder por você se você não faz por onde então antes você larga a mão de frescura antes você fica aí chorando e reclamando da vida arregaça as mundas lá para frente que a deus pertence o mundo tá dentro da sua casa não o dinheiro tá na rua o dinheiro é a energia que fica na rua vai procurar essa energia vai caçar essa energia que ela tá te procurando ela tá te procurando quem tá procurando ela é você espero que esse vídeo ajude várias e várias pessoas e ó quer sair da Umbanda saia mas agora não fala para ninguém não vaza tá vaza vai embora ó pai de santo eu não vou vir mais que minha vida tá uma porcaria uma coisa de outra ou você confia nos guias espirituais tenha paciência que se tudo vai se ajeitar roxalá abençoe você e saravá e E aí E aí E aí E aí E aí E aí